Olá, está começando mais um UERN TV Informa. O Ministério da Saúde informou que foram repassados ontem a estados e municípios os recursos para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O governo federal alocou R$ 7,3 bilhões em crédito especial para os repasses em 2023. Foram pagas quatro parcelas do Auxílio Federal para a implementação do piso retroativamente a maio. As outras cinco parcelas deste ano, incluindo o 13º, serão pagas até dezembro, segundo o Ministério. Um projeto cultural está atuando para criar e profissionalizar grupos de teatro no sertão do Rio Grande do Norte. O trapeá-semente tem plantado núcleos em cinco cidades do Ceridó neste ano, e poeira, São José do Ceridó, Santana do Ceridó, São Fernando e Ouro Branco. Os olheiros, mais conhecidos como arte-educadores, agem em prol da formação teatral de jovens. Profissionais Mossoroenses ganharam destaque nacional na maior premiação de marketing político do Brasil. No prêmio Camping da Democracia, realizado em São Paulo, a empresa 2HC Soluções Integradas conquistou cinco troféus cobiçados em cinco categorias. A empresa foi representada no evento por Hélio Honorato e Denier Pihamon. O evento destaca especialistas em campanhas eleitorais, comunicação política e consultoria. E essa foi mais uma edição do ERN TV Informa. Até mais! Música 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 Música